Sacada Cultural começa aqui, mais um programa semanal, não é Juliana? Salve, salve Sacada Cultural, salve Danilo, mais um, e hoje gente, hoje ó, tá assim essa mesmo. Bombando, tá bombando, é baile, bailinho gente, bailinho aqui ó, Isis Betelli, musicista, compositora, produtora musical, seja bem-vinda. Obrigada gente. Lelê Lopes, tu tá aqui hoje pra receber o convite de ser apresentadora do programa aqui junto. Jura, não acredito. Olha aí, porque assim, eu vou te contar, já é segunda, terceira, quarta, quinta ou décima vez, seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos aqui também com o articulador cultural, ele que tem um podcast, Quinho Fonte, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado gente, pela convite, isso aqui é papo de comadre hoje, né? Todo mundo aqui tá em casa, né? Total. Vai ser incrível, gente. Quinho Fonte tem aquele programa assim, programa grande! É, que Juliana estava lá duas semanas atrás, causando pra gente. Eu tentei entrar lá pra comentar, não deu certo, porque ela paga a gente pra comentar quando ela vai nos programas. É que o Danilo é bloqueado. É, e aí eu não consegui. Vocês sabem os comentários ridículos que ele faz, né? E nas minhas lives eu não tenho. Não deu certo. Não, tô falando. O que que é? Tá me chamando, me depositou sem mango, como não quer? Não quer. Não quer. Era só pra ter o número, Danilo, não pra... Põe a música aí, Lelê. Vamos de música pra começar esse programa. Vamos de som, então. Vamos de autoral. Miragem. O nosso último lançamento, que tem a participação da Isis cantando também. E eu dançado. É, né? É, eu dançado. Teus olhos de mel São tudo o que eu desejo Teus lábios os meus Me deixam avesso Tento imaginar Nós duas num quarto de hotel Sem hora pra sair do céu O mar Pra quem sabe amar Tento imaginar Viver só de romance Felicidade ao nosso alcance Sem se estressar É que quando tá perto Me cobrem de afeto Emociono as coisas que você me fala São tantos detalhes Parece viragem Encontrei o que eu nem procurava E todo dia Esse amor Só cresce Eu tô tão afim Vê se não me perde É que quando tá perto Me cobrem de afeto Emociono as coisas que você me fala São tantos detalhes Parece viragem Parece viragem Encontrei o que eu nem procurava E todo dia Esse amor Só cresce Eu tô tão afim Vê se não me perde Seus olhos de mel São tudo o que eu desejo Teus lábios os meus Me deixando abenço Me deixando abenço Tento imaginar Nós duas Um conto de ateu Sem hora pra sair do céu Um mar Pra quem sabe amar Tento imaginar Viver só de romance Felicidade ao nosso alcance Sem se expressar Sem se expressar É que quando tá perto Me cobrem de afeto Emociono as coisas que você me fala São tantos detalhes Parece viragem Encontrei o que eu nem procurava E todo dia E todo dia Esse amor Só cresce Eu tô tão afim Vê se não me perde Eu tô tão afim Vê se não me perde Vê se não me perde Maravilhão Maravilhão Eu sou fã Eu sou fã Eu fico aqui babando Eu fico E claro que eu acho que agora a partir de hoje Vocês tem que começar a levar o quinho nos shows Gente, eu acho Eu fico na frente aqui assim ó Só sentindo a vibe Porque ele tem uma participação muito grande né Com a nossa estrada assim né Vamos contar que desde 2011 né Desde 2011 gente Começando uma banda e a Lelê Aí eu comecei a ver os programas dele lá Bem começando também Bem começando Tem horário de assistir aqueles programas Tem horário Fazer parte É bom, é bom Às vezes é bom Eu tava pensando isso vindo pra cá A gente se conheceu em 2011 Por acaso na internet E de lá a gente não se largou mais Quando a internet nem era esse boom né Nem tinha esse rolê assim A gente meio que se ajudou na época né Eu precisava de pauta Elas precisavam também de espaço A gente se juntou Só que aí veio pra vida real né A gente virou amigo de vida real E aí enfim Várias histórias aí Olha isso Prajetória e todo mundo onde tá Hoje né Bonito ver isso né A gente tá num patamar de outra coisa né Hoje ele faz a gente pagar É Hoje é que pagar Eu tô do Pix hoje né O Quinho sonhava em ser apresentador Sonhava não Não, não Você é apresentador Muito obrigado Você é apresentador Mas estamos no caminho Mas eu sonhava desde os 8 anos de idade A minha brincadeira quando pequeno Era brincar de ser apresentador Sabe que eu me identifiquei com isso Porque a minha brincadeira Quando desde pequeno Era cantar com uma escofa de cabelo na mão Achando que o quarto tava lotado Sério? Que delícia Que louco cara Eu botava música e cantava sozinho né A gente contei isso não Graças a Deus não Tá merda Eu não sabia Era brincar Virei músculo Virei músculo Legal Um microfone né Muito mais barato Os meus convidados Meu programa era as 10 mais da rádio Então eu tinha um rádio grande Ficava gravando as 10 mais E rezava pro locutor Não falar alguma coisa em cima da música Sabe? Se eu te conhecesse naquela época Eu ia fazer o seguinte As 10 mais é Danilo, Danilo, Danilo E você ia apresentar Gente Já tinha música e certezas na semana Cara Gostei desse rapaz Fechado Vamos fechar isso aí Muito bom O Kinho Fala uma coisa Quando que Como que foi isso pra você Quando você começou mesmo A Num jeito profissional De fazer o seu podcast De fazer seus programas Tudo Como que foi isso pra você Esse contato com o público Essa Mudança né Porque é uma mudança Você começa a fazer Você se torna uma figura pública Você se expõe Basicamente né E como que foi isso pra você Eu sou um cara exibido né Eu sou um cara exibido Aparecer pra mim Eita Tem uma câmera aqui Eu sou muito tranquilo Em relação a isso Mas me deu um pouco de receio No começo De ter pessoas que me conheciam Com intimidade E eu não sabia quem era Né As vezes você sair na Não que tivesse grande coisa Mas sair na rua E alguém te reconhecer E você olhar E a pessoa vir falar com você E você ficar Quem é Quem é E você não saber Quem é aquela pessoa E a pessoa te conhece com intimidade Porque os meus programas Nunca foram muito A gente nunca teve uma coisa Muito séria Era sempre eu ali Então Eu sempre contava Alguma coisa da minha vida Enfim Então Depois que veio esse lance de Instagram De rede social Isso aumentou muito Então as pessoas Elas se sentem íntimas de você Então quando elas chegam Na rua Elas te abordam Com uma intimidade Que você não tem com elas Mas foi sensacional E assim A gente tá nesse caminho Já Desde 2010 Como é que eu comecei a fazer o programa Na internet Já mudou muita coisa Ao longo desses anos Hoje a gente tem um perfil Mais programa de entretenimento Não é mais podcast Tipo quando a Adelê foi lá Era um podcast Sentadinho na mesa Hoje é um programa mais diferente Que é o que eu tenho intenção em fazer Que é em pé Com quadro Com gente Com plateia Interagindo Eu gosto disso Mas hoje Hoje é mais tranquilo Hoje é mais gostoso De fazer Hoje eu levo mais uma boa Ontem nós fizemos um evento Aqui na praia Tinha um pessoal na praia Oi Kim, tudo bem? E tal Então é isso gente A gente trabalha pra isso Não tem como você se expor E não querer que tenha esse retorno Falar não Ninguém vai me ver Não gente Se eu tenho 50 mil seguidores Na rede social Alguém vai te reconhecer na rua E alguém vai falar o seu nome Então pra mim Tá tranquilo Gosta né meninas Maravilhoso Maravilhoso Isso aí até aconteceu Com a gente Tocava toda semana Nos mesmos lugares Aí E é aberto ao público Então você não tem controle De quem que tá lá Quem não tá Então tinha gente que encontrava Com a gente Oi tudo bem Então lembra aquele dia não sei o que E eu pensava assim Quem é você? Não pergunta pra uma Não pergunta se eu lembro de você E aí Vocês duas Eu tava vendo o projeto de vocês Rita, Ana, Cássia Não, não Pelo amor da deusa Gente eu mandei o nome direito Tu juro Eu sou produtora disso Não me faz passar vergonha Não são as três Ana Rita Heller O nome do projeto Ana Rita Heller Mas não são as três Com as três mas o Eu sei né não O projeto eu sei tanto A Ana Rita e a Cássia Não são as três? São as três Então Eu queria falar Mas o nome do projeto É o nome do projeto É o nome do projeto Não é não Eu quero saber das compositoras Agora que eu vou perguntar pra elas Tá Danilo Pelo amor de Deus Vai Danilo Procete Vai adiante 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 Musicistas mais compositoras também Sim E a gente tem um momento da música brasileira Um momento não Um grande espaço da música brasileira No qual a mulher era A música era uma das atividades Das poucas atividades permitida Que a mulher realizasse Né? E dentro dessa atividade que era permitida Que a mulher realizasse Dentro dessa sociedade patriarcal Obviamente a mulher Estava estudando música Ela ia a compor Então muitas composições aconteceram É Dessas composições A mulher não podia mostrar Né? Assim como por exemplo A Dona Ivone Lara Não podia mostrar Seu samba O primo que tinha que mostrar Na roda de samba Ao que pede Ela foi a primeira mulher Compositora aceita Em uma aula de compositores De escola de samba Sim Aí eu pergunto pra vocês Vocês escolheram essas três A Ana, a Rita e a Cássia Vocês escolheram essas três E elas trazem isso Porque É A identidade de cada uma delas Nesse momento Nesse momento De 2023 Com tudo que a gente vem passando O que vocês acham que isso representa? Nossa Que bonito Que incrível Eu acho que Alguma palavra só Força Eu acho que Tem essa identificação Com o nosso trabalho Além desses 15 anos que a gente trabalhou com a música junto São mulheres que sempre estiveram no repertório Então sempre há uma identificação com elas E especial Se a gente for colocar uma Praticamente a linhagem é quase a mesma Né? De composições E aí A gente escolheu as três Pelo fato dessa identificação Que a gente tem muito Dessa quantidade de repertório que a gente tinha dentro do nosso Do nosso E pra gente tem uma força muito grande assim Cantá-las Cássia Pela sua representatividade Rita Né? Traz muita música aqui Que faz a gente pensar O romantismo da Ana Que é As vezes tem horas que dá vontade de chorar Dá vontade de chorar Confesso Mas é Mas é a força das três É uma água Que doce 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 Ele adora esse láboda Mas eu concordo plenamente com o que ela falou né? Referência das mulheres que foram à frente Se posicionaram dentro de tudo aquilo que elas quiseram E tiveram a possibilidade de criar Por exemplo né? A Cássia A forma como ela canta Só existiu ela mesmo fazendo aquilo A Rita na época dos mutantes E até antes Lógico Lógico de existirem os mutantes Dela também poder sair De dentro deles né? E fazer outro Outro tipo de trabalho Cada uma delas A potência que elas têm Tudo que elas trazem pra gente Era impossível viver essa vida Sem criar uma na Rita Helder Não dava Não tinha condição E ele acaba sendo Uma saudação aos nossos 15 anos né? Fazem 15 anos Que a gente trabalha junto Que a gente tá junto De várias formas diferentes Dentro da música Então essa Junção Ela aconteceu Porque era uma referência Do nosso trampo Do que a gente já fazia de som É 15 anos E delas serem muito fortes Então não tinha como Não A gente já passou dos 15 A gente já tá com 20 Por isso que tá assim Por isso que tá assim Não 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 Nem gosto Se fosse eu não tava Eu tô pra achar uma ribanceira Não Só quem a grita Entendi Nem gosto Eu tô pra achar uma ribanceira Entendi Pra se jogar Pra ver se me salvo Bora de canção Bora Bora Ou da Rita Ou da Ana Ou da Ehler Isso Fala na hora da ensina Isso Fala na hora da ensina E o descuidar De uma carta Que voltou Tomou um susto Que lhe abriu a boca Esse recado Vem pra mim Não pro senhor Recebo Cacolante Dinheiro Papel embrulhado Em papel Farno Em batante Até cabelo Cortado Retardo De três por quatro Pra batizado Distante Mas isso aqui Meu senhor É uma carta de amor Leva o mundo Leva o mundo Eu não vou Lá Leva o mundo Eu não vou Lá Leva o mundo Eu não vou Lá Leva o mundo Eu não vou Mas esse cara Tem a língua solta A minha carta Ele musicou Tava em casa A vitamina brota Ouvindo rádio A minha carta De amor Dizendo Eu passo Comente Papel passado E presente Desembrulhado Vestido Eu volto logo Me espera Não brigue nunca comigo Eu quero ter nossos filhos O professor Ensinar Ou fazer uma Leva o mundo Eu não vou Lá Leva o mundo Que eu vou Lá Lá Leva o mundo Eu não vou Lá Leva o mundo Eu não vou Lá Lá Nessa hora Eu queria ter mais dois braços Pra poder tocar um carro junto O que ele tá fazendo aqui, ó A mimese Eu tô fazendo aqui, ó Queria muito, queria muito Queria muito ter mais dois braços Muito bom Esse é ter divino, não tem condição Isis Quais são as suas referências musicais? Ixi Salah 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 Que vem dos meus pais Aquela rádio da madrugada Que houve aquelas músicas dos anos 70 Chorei Chorei Não, um pouquinho mais assim Eu sou mais pra frenteão Assim, mas Eu sou mais pra frente Internacional, né? É, me diz Isso Meu pai já é Já me puxou mais pra MPB Então ele fazia sentar com ele Vamos ouvir um Chico Buarque Aí me explicava as coisas Maria Bethânia Né? São São A MPB mesmo da Da Calcosta Essa galera veio com meu pai Minha mãe já é parte dos internacionais Um pouquinho de samba Também ela gosta bastante E de agora pra cantar na noite, né? E tem a gente começa a vasculhar E a gente começa a ver essa mulherada toda A gente Opa, esse é o meu caminho Então a Ana, a Cássia Marisa Monte Essa galera que a gente vai lidar E é isso, né? A gente tava falando muito disso Nos outros programas também, né? Do quanto vai mesmo, né? Nessa pluralidade, né? De referências E que aí cada artista Vai compondo a sua própria identidade Dentro de tantas referências Que vão se misturando, né? Que vão juntando, né? Assim como Um comunicador cultural também A gente tem, né? Também tem essas referências, né? De quem te move, né? Quem te estimula quando vê, né? E quais são as tuas, Quinho? Minhas referências como apresentador, tá falando? É, como dentro da tua área Como comunicador Como comunicador Cara, eu tive durante muitos anos Assim, eu faço um tipo de apresentação Diferente do padrãozinho, assim Sabe aquela coisa mais Eu sou mais extrovertido Eu não tenho muita pauta Eu sei sobre o que vamos falar E o que sai na hora Você viu que a gente fez Uma entrevista super solta Então, assim Eu tive durante um tempo O Rodrigo Faro Que fazia aquela coisa Do dançar gatinho Que era uma coisa mais construída O Luciano Huck de polo Era uma outra pegada Mas aí eu conheci O Rodrigo Faro pessoalmente Pessoal E aí eu já não é Não gosto de você mais Então, hoje Hoje, por exemplo Se tem uma referência Seria o Marcos Mion, assim Que eu acho que ele Ele traz uma leveza Pro programa Ele aborda temas sérios E ele consegue passar Uma informação gostosa Então, acho que Eu me coloco muito A inspiração do programa Que eu gostaria de assistir Então, eu sento Eu gosto de assistir O que ele fala Como ele brinca Os quadros O jeito Não jovem Mas o jeito leve De se fazer um programa Que você senta Num sábado à tarde Liga a TV E fica de boa Então, se tivesse que nomear Uma inspiração seria isso E você viu uma diferença Por exemplo A gente teve um momento aí Saindo da pandemia Que a gente teve que ficar em casa E muitas coisas se intensificaram E eu acredito Como eu venho falando Nos programas Existe um choque na humanidade Assim, uma mudança Uma mudança muito grande Principalmente no setor De comunicação Tanto artística Quanto a comunicação Noticiário Enfim Informativa Enfim Você acha que Hoje Essas formas De que forma isso implica Dentro da sociedade Por exemplo A gente tem Uma série de redes sociais Era difícil uma pessoa Falar assim Eu quero apresentar um programa Você vai apresentar um programa onde? A não ser que uma emissora De contratar Se você fosse uma emissora Hoje Você monta um canal no YouTube Sim Como que isso De que forma isso democratizou E até que ponto isso é interessante E mantém um nível de qualidade De coisas interessantes Eu acho que pós pandemia As pessoas Pós pandemia Não porque a gente ainda está na pandemia Mas assim Eu acho que Aquele grosso que a gente teve Naquele momento Super turbulento As pessoas acharam ferramentas Dentro do que elas tinham dentro de casa Então a gente teve aquela surra de lives Os conteúdos Que foram absurdamente Na sala de casa Por exemplo Eu tenho uma agência de casting Para publicidade As pessoas começaram a fazer os comerciais Dentro da casa dela Sozinha Elas mesmo gravavam Mesmo editavam E mandavam Esse produto bruto Para o cliente Então a gente teve essa mudança Mas na minha leitura De comunicador E também de consumidor Eu acho que Teve um boom Durante a pandemia Mas eu acho que Isso meio que se dissolveu Agora Eu acho que a gente Criou ferramentas Por exemplo Fazer o programa na internet Eu faço desde 2010 A gente não tinha pandemia ainda Então quem quer fazer Continua fazendo Óbvio Hoje a gente precisa de uma TV Acho que a internet Tem um tamanho grande ainda Mas nada Como a visibilidade de uma TV Mas eu acho que Esse pessoal Que se organizou Na pandemia A arte principalmente Acho que continuou Acho que a gente entendeu Um outro braço Que talvez a gente olhasse E falava Ah legal Isso pra mim não funciona Mas eu acho que Esse boom da pandemia Ele vem se dissolvendo Eu acho que assim Muita coisa mudou Não só na parte da arte Por exemplo Hoje quando a gente faz um casting A gente entende Que eu não preciso mais Alugar um galpão E fazer um teste Com 100 pessoas lá E uma galera Eu posso fazer isso Da sala da minha casa Então as coisas Elas mudaram Mas quem consome arte Quem trabalha com arte Eu acho que a gente Criou ferramentas novas E as ferramentas Elas foram acrescentadas No que a gente já fazia Né? Então assim Hoje a gente tem Uma estrutura diferente Eu acho que a gente Começou a aprender Coisas que a gente não via E veio só pra somar Eu acho que foi muito importante Pra quem consome também Né? Eu acho que muita gente Por exemplo Pra ir pro teatro Precisava ir ao teatro Hoje a gente tem peças Que são online Que foram desenvolvidas Durante essa pandemia Né? Mas eu acho que O boom mesmo Se dissolveu Eu acho que A pandemia Deu uma tranquilizada Então as lives Pararam de acontecer Os consumos online Deram uma diminuída Mas veio muito a acrescentar É, porque teve muito conteúdo também Que as pessoas não tinham Outra ferramenta, né? É isso Porque quem já trabalha Quem já tem um foco Em trabalhar com a TV Com esse veículo de comunicação Ele acaba se mantendo Porque é esse lugar E você entende novas ferramentas E inúmeras possibilidades maiores De você conseguir executar, né? Agora também existiram Tava um grande boom E era muita coisa Muito conteúdo o dia inteiro, né? Diariamente muito conteúdo Sendo ofertado Porque também Todas as outras áreas Ficaram sem ter pra onde correr, né? Tiveram que migrar pra esse lugar Que aí conforme agora A coisa vai se dissolvendo As pessoas já percebem que Não, aqui meu trabalho Não é pra esse lugar, né? Não é pra esse local Então isso que a gente Também vai descobrindo, né? Até porque teve muita crítica, né? Desse excesso de lives Muita gente perdeu um pouco Do senso Da noção Eu acho que foi legal Pros artistas A gente tinha um consumo Aí daqui a pouco Começaram a enfiar A tal da divulgação paga Daqui a pouco tinha patrocinador E aí você entrava no Instagram Tinha 60 pessoas fazendo live Ao mesmo tempo Dos mais diversos conteúdos E às vezes sem sentido nenhum Então você perdeu um pouco do foco Assim, ela foi fazendo E aí depois algo que era bacana Que salvou a pandemia Acabou sendo um problema As pessoas começaram a falar mal Das lives Era um problema, né? Porque ultrapassou todos os limites Mas eu acho que é isso que você falou Assim, a gente aprendeu Que temos opções Temos braço Que de repente A gente não tinha ideia Da potência que era aquilo Porque a gente não precisava Só daquilo A gente fazia o trabalho Ali e tal E tínhamos ali Mas a pandemia Acho que trouxe essa consciência Podemos fazer aqui Mas também podemos fazer aqui Dessa forma A gente também consegue entregar E também consegue chegar No público que a gente quer atingir Exato Eu vou trazer para essa conversa Aqui Eu costumo dizer Quem está na cabeceira Paga a conta Ele vem para a cabeceira da mesa Meu amigo Thiago Banda Noturnal Seja bem-vindo, meu irmão Estou usando o cabelo E aí, tudo bem, galera? Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos sim Oi, Thiago Olá Muito bem E aí, beleza? Muito boas músicas aí Parabéns Valeu Obrigadão E olha Ele bate palma muito bem Dança muito bem também Obrigado, Thiago Thiago, o que vai ser isso? Primeiro que eu sou um admirador do metal Eu fui fazer Eu fui fazer Informa em história Por conta de um vocalista do Iron Maiden Que é o Bruce Dixon Então, você vê Eu sou influenciado em muitas coisas Por mais que muita gente não saiba Eu sou bem influenciado pelo heavy metal Eu adoro Agora, me fala uma coisa Como que vai ser esse evento Vocês tocarem com o Paul Fazer essa torneia com o Paul Diano Que foi vocalista do Iron Primeiro vocalista do Iron Maiden Como que vai ser isso? Como que vocês estão encarando isso? Bom Boa tarde a todos Obrigado pelo convite aqui no Sacada É um prazer estar aqui E obrigado as palavras aí Sobre o heavy metal O heavy metal influencia muita gente A gente E as pessoas O mainstream Essa palavra que incomoda Hoje em dia Mas a gente conhece há algum tempo já Principalmente nós do underground Sabe que o heavy metal Influencia muito mais do que Todo mundo possa imaginar É um estilo que Ele independe de moda Enquanto você vê na televisão E na internet Muita coisa que Inclusive que vocês estavam conversando agora Sobre lives e tudo mais Tudo que entra e sai na moda O metal A parte boa Uma das partes boas do metal É que ele simplesmente Nunca esteve na moda Então ele não Independe de qualquer Qualquer coisa que você fizer A qualquer momento Você tem as pessoas que amam o metal Independente de qualquer coisa Que possa estar na moda Entre atos Acontecendo E isso é muito bom Para nós metalheiros Esse é um lado bom Tem obviamente que Posso ficar citando vários lados Bons e ruins Igual tudo na vida Mas Indo de encontro aí O que você me perguntou A gente Está constantemente Tentando nos reinventar Justamente por Não ter esse lance da moda A gente também tem que tomar cuidado Para não ficar no mesmo Cair na mesmice sempre Tipo você toda vez que ouve falar de uma banda Está fazendo aquilo Toda vez que você assiste a banda Eles estão fazendo aquilo Então é uma Na verdade é uma briga Pelo equilíbrio Para você ter O que você quer fazer de verdade E o que você quer que as pessoas Achem que você está fazendo Na verdade isso para o artista em geral É um meio termo bem difícil Mas estou dizendo isso porque O Noturno, minha banda A gente já fez muita coisa Interessante Inusitada Inclusive recentemente Fizemos o Tempo Não Para Com o Neymato Grosso Lançamos lá no Daniel Gentili Foi um clipe dirigido pelo Alex Batista Cara, uma coisa super diferente Do que o metaleiro está acostumado E a gente ficou meio assim Puta, será que Como será que vão receber Metal Com Neymato Grosso e tal E cara, foi um dos melhores trabalhos Que a gente fez Tipo, você A gente Esse é o legal do metal Você mistura ele com tudo E ele dá certo É uma coisa muito fácil de misturar E aí, nessa onda De sempre estar nos reinventando Nós fizemos uma vez Producemos o Mike Portnoy Baterista do Dream Theater Para o Brasil Fizemos uma turnê com ele Com o ônibus plotado Com essas caras Aquela Fizemos uma balbúrdia E aquilo deu muito certo E a gente ficou com isso na cabeça Quando as coisas Se consolidarem Ou voltarem ao trilho Seja lá o que seja isso O novo normal E todos aqueles papos A gente Pensou Cara, quando tiver alguém Que se encaixa A gente pode tentar Tentar essa fórmula novamente Porque a gente acabou De fazer um negócio Com o Neymato Grosso Aí tocamos no Rock in Rio Num palco Que ele é mais voltado Para um pop Inclusive Inclusive Tiago Essa coisa De ser uma das únicas bandas Que que é isso Da bateria virar 360 graus Ah, verdade De ponta cabeça Isso Isso é uma das coisas Que a gente faz Foi uma das coisas Dessa loucura De tentar se reinventar Então, putz A gente Nessa pegada De fazer show Hoje em dia Vocês estavam falando Sobre pandemia Pós-pandemia Pós-live Só tentando Sentar No corredor E falar na janelinha Mas vou sentar aqui No corredor No papo que vocês estavam Rolando aí Agora há pouco Esse lance É a grande chave Eu acho que é se reinventar Reinvenção, né? O povo se cansa rápido De tudo que tem E Independentemente De nós estarmos Num esquema moda Ou não Entre aspas, né? A gente tem que constantemente Fazer coisas Para que isso Mas aí eu acho que é mais Para o artista em geral E não só para o metaleiro Você tenha Uma das suas Seus chamados É Reinvenção Você tem uma coisa nova Para o seu público Ou para o público Que apareça Que você queira trazer E em uma dessas Nossas viagens De trazer algo diferente A gente montou um show Que a gente É em Curitiba Estamos começando a desenhar Para colocar esse show Na estrada E é um show Que eu entro de tirolesa Tem show de lasers E a batera fica Ela gira 360 graus É uma das pouquíssimas baterias Que fez isso no mundo, né? Na história da música mesmo Do metal principalmente Você teve só o Ali no começo o Buddy Rich E mais tarde O O O Tommy Lee Do Motley Crue E depois o Slipknot Mas ela não ficava de ponta cabeça Que nem nós Então assim De qualquer forma É um jeito de você Trazer um Um espetáculo Por assim dizer Para o público E chamar a galera Porque hoje em dia É só você chegar lá Tocar pra caralho Tocar bem Fazer um puta show E tal Parece que não é O suficiente Essa é uma Não sei A gente sente isso um pouco Então essas corridas Por coisas inusitadas Fazer um som com o Neymato Grosso A gente fez um DVD na Rússia Gravamos um DVD na Rússia É Isso Antes da guerra, né? Meio que fudeu um pouco Nosso plano Exatamente Mas Eu ia falar pra tu Calma Não vá pra lá agora não, rapaz É E o pior É que a gente tinha uma tour Pronta pra agora Pra lá, né? Já tava marcada da época A gente foi a outra vez lá E... Fudeu É, pois é É Então, mas assim A gente fez um DVD lá Uma coisa legal A gente filmou um DVD Com o nosso primeiro show Que a gente se encontrou É Mas antes um pouco mais Quando eu tava no Xamã Uma outra banda que eu cantei Sim Eu estourei uma taça Com a voz no Fantástico A gente já fez uma turnê Com orquestra em Praga Então assim São sempre coisas Toda vez que eu sou chamado É Pra fazer alguma coisa Eu quero tentar fazer alguma coisa Que brinde os telespectadores Com algo interessante Olha, isso eu nunca vi Nossa, que interessante Pelo menos ele tá tentando E trazendo isso pra dentro do metal, né? O que é mais importante e interessante Exatamente E aí voltando a sua primeira pergunta Desculpa, eu falo pra caralho e... Mas é pra falar É pra falar Desculpa A Juliana aqui fala pra caramba Fala mais que tu Fala duas vezes mais Meu, eu tava vendo vocês aí no... Eu tava vendo vocês aí no... No backstage Vocês são um casal? Não! Não, Thiago Não, não sou A gente se odeia A gente se odeia, na verdade A gente se odeia A gente se odeia A gente se odeia A gente se odeia É fantástico Não, não somos, Thiago Nós temos a sorte de não sermos A gente trabalha junto há muitos anos Eu tava rolando uma DR E aí eu até fiquei sem graça Falei que eu vou sair Rola várias Rola DR ao vivo aqui Eu tô pra achar uma ribanceira, viu? Se por aí tiver É Se essa bateria que gira 360 graus se gira Tu me avisa Que a gente dá uma paradinha ali Né? Aproveita, Thiago Ensina o Danilo a fazer piadas inusitadas também Porque ele é péssimo Ele repete a mesma do programa Aí ó É muito É muito clima DR Total Total, gente Total Então, bom Mas voltando ali Ao lance do Pô Numa dessas invenções aí De tentar alguma coisa Que desse Que fosse interessante Pro público A gente fez isso uma vez Com o Portnoy E agora recentemente Nos envolvemos Com o pessoal da Estética Torta Que tava trazendo O Pô de Ano pro Brasil E ele A gente tava com uma Turnê marcada com eles E eles iam trazer o Pô de Ano Liguei pro pessoal lá E falei Não, vocês não querem Juntar tudo num pacotão Fica legal Pro pessoal que vai ver Dois shows De uma vez Né A gente consegue cobrar Um ingresso semelhante Ficar mais atrativo Né Pro público E cara E a gente aproveita E faz a banda pro pouco Ele vai precisar de uma banda Então Ficou interessante pra eles Que eles puderam economizar também E ao mesmo tempo Mostrar Um show Mais compacto E mais legal Mais atrativo E a gente recebeu de última hora O Electric Gypsy Que é uma banda de hard rock Brasileira Que tá super Em voga aí Eles tão despontando Como uma das grandes O Brasil Sabem que o Brasil Não é só exportador de De heavy metal Estilo sepultura Que é o Thresh Metal Ou metal melódico Que é um pouco do Angra Um pouco do que a gente faz O próprio Xamã Que eu cantava também Mas também é um grande exportador De hard rock Que é um estilo Que eles chamam lá de glam A gente chama aqui de farofa Sei lá, né? Que é o Guns N' Roses O McClure O... O... Tantos outros aqui A gente teve o... Logo de cara Teve o Dr. Sin Que foi uma banda Que estourou bastante No hard rock, né? E aí tem essa galera Então a gente tá se juntando E, cara Então, assim A gente tá começando o ensaio hoje Essa zona atrás de mim aqui É o ensaio Que a galera tem um pouco, hein? E esse é o nosso telão Que passa enquanto a gente canta Enquanto a gente toca Então, assim É um jeito É reinvenção Olha, eu tô vendo aí Tô vendo aí O set do ensaio, cara É uma vontade Vamos... 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 Cara, isso aí Não é um ensaio É uma balada, velho Não, e tem uma iluminação Que já te chama Pra ficar ali tocando pra sempre E eu não pararia mais Ô, Thiagão Deixa eu te falar Você sabe que assim... Olha meu... Olha meu pedestal Olha, tem luz e tal Com luz Cheio de... Que lindo Obrigado Você sabe que o... Que o... Que Santos assim Tem uma... Uma contribuição muito forte assim Inclusive... Queria mandar um abraço E logo menos esse cara Chamar esse cara Pra vir aqui Um grande metaleiro Que sai aqui de Santos Que é o Edu Falache, né? Não se acha que ele tá no Angra Hoje ainda, né? É, tô grande Ele tá no... Não, não... Saiu... Ele saiu faz uns... Sei lá, uns mais de 10 anos Deveu o show dele ontem Aqui em São Paulo Ele tá solo? E... E ele tá solo Tá indo super bem A galera... Ele passou um tempo... Faz uns 10 anos Nossa... Dona... Ele tá no Viper Caraca Porque ele... Não, ele tá... Ele tá... Ele tá solo, né? E... E tá indo muito bem Ontem ele tocou em São Paulo Pra... Sei lá, parece que... 4 mil pessoas Era demais, cara Um grande... Grande cantor Inclusive... Cara, é legal pra você trazer aqui E perguntar se ele tá no Angra Não, vou fazer isso Eu vou fazer isso, hein? Mas ele tinha uma banda Vocês sabem que eles... Deixa eu só te contar uma coisa Em cima do que você tá falando É... Que é... Assim... É um... É uma pauta aí pra você Eles brigam pra caralho Sabe? Tipo, na... Na mídia Ele vai se dar bem comigo e com o Danilo Ele vai se dar bem comigo e com o Danilo A gente vai entrar assim Eu acho que eles estão melhorando Tem um dos poucos vinis que eu ainda tenho em casa É um vinil da primeira banda do Edu Falache Que tocava em Santos Num lugar chamado Chope Chope Mitrion Mitrion É... E tem um dos... Uma das músicas que tem nesse vinil Que era assim De um lado era Mitrion Do outro era uma outra banda E... E... A música The Shadows Cara... Eu... Eu... Isso... Tá em casa até hoje, cara Tá quebrado, né? Eu escutava assim... Eu dava uma empurradinha assim no vinil Pra... Pra passar a agulha Nossa, tem bom gosto mesmo Essa banda era muito boa Muito legal Ah, top, top Cara... Onde que as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês? No turnal Sobre a turnê Sobre os lançamentos Manda aí Olha, cara Vou te falar Uma das coisas que a gente é melhor assim É em desorganização Nota? É uma zona Então assim... O nosso site tem lá Tem... O nosso site Eu dei um sorrisinho aqui porque também Então ficou tipo essa ideia assim Nossa, eu acho que é uma coisa normal Artista, gente Artista É... Olha, cara Eu vou te falar que Eu sou produtor musical Tenho um estúdio, né? E... Isso aqui inclusive é meu estúdio Tá ok? E, cara Eu tô produzindo nesse momento Eu já produzi mais de 500 álbuns Mas nesse momento Eu tô com 58 bandas produzindo ao mesmo tempo E, assim Eu consigo São... De quatro É um... É um... Ah... Imagina assim Cada uma com Um grupo de WhatsApp Com quatro a seis pessoas Com sonhos Anseios Frustrações São 58 E eu me dou muito bem com essa galera Se eu consigo me organizar Mas é engraçado Quando chega na sua banda Tudo muda, cara É tipo... Bagunça tudo Então... Mas tudo isso pra dizer que A gente tem um site Que é o Noturnal Com dois L's Tá escrito aqui atrás É... .com.br E tem também o nosso Instagram Instagram Facebook Instagram Eu não falo inglês Eu já falei aqui É... Não... Eu falo acento Tudo ao contrário Que fica tudo top E aí... Fala em russo Ucraniano Dostoyevsky Não posso Senão... Vou ser cancelado aí Eu não quero... Tenho nada a ver com aquilo, cara Agora a capa do DVD Antes da guerra E a gente realmente fez uma capa Então... É... Então assim... Você entrando lá Tem todas as informações Então... 32 datas pelo Brasil Mais uma volta ainda Que a gente tá planejando Pra setembro É... Aqui em São Paulo Vai ser o lançamento Do nosso disco novo Teve participação Do Neymato Grosso Do Mike Portinoy Do Dream Theater É... Do David Ellison Que é baixista do Megadeth É... Fizemos uma... É... Um CD bem... É... Uma... Um resumo da nossa carreira Tem música De tudo que a gente já... Ah... Flirtou assim Nossa carreira Speed Metal Power Metal Balada, acústica E tal... Tem um pouco de tudo E a gente lança aqui em São Paulo Ah... No... No Carioca Clube Dentre essa... Essa turnê Que são várias datas Depois vocês dêem uma olhada lá Que tem informação pra caramba Lá no Instagram É Noturno, né? Arroba Noturno E... E também aí a gente vai tocar Aí é Santos, você falou? Santos? Sim Então, a gente vai tocar em Santos aí Vê se escolhem, ó Onde? Onde? Conta pra gente Falta esse segredo aí, vai Ah... Pra isso vai ter que seguir as redes sociais Pra saber onde é que ele vai estar, gente Putz... É... Eu vou te falar que aquela... Parece aquelas chantagem... Chantagemzinhas Bestas, assim, de internet Mas eu juro que eu não sei mesmo Porque são muitas datas e eu não consigo decorar nem fudendo Tiago, tu vai ter que mandar isso no WhatsApp, cara No WhatsApp eu consigo No WhatsApp eu consigo Quero agradecer a sua participação aqui Agradecer a sua participação aqui no programa Dizer que Sacada Cultural tá aberto A casa é sua Fique à vontade Sempre que tiver lançamento Pode colar aqui Beleza? Ó... Eu vou mandar um negócio aqui Vocês tem que pintar lá, hein Quero só ver Não, pode deixar A gente vai colocar a data lá Ó... Tá bom Manda pra mim Manda pra mim Não, mas vocês tem que aparecer Vocês aparecerem lá Nós vamos Nós vamos Vamos fazer... Vamos, a gente vai fazer um presencial então contigo lá Tiago Isso, seria legal pra caramba Bora A gente abre uma bagunça lá com o Paul, inclusive Ó... Ótimo Bora A gente vai lá fazer um presencial contigo I speak English Obrigado Tiagão Valeu Obrigado vocês aí Valeu Queria falar aqui dos nossos apoiadores Nossos parceiros Estúdio Streaming Que é esse lugar maravilhoso Que a gente tá gravando aqui O Rodrigo Que fica o dia O tempo inteiro falando aqui Eu não sei o que ele fala aqui Que não dá pra entender nada É russo, já valeu Queria agradecer aqui O Rodrigo, o Arthur, toda a equipe Quero agradecer também Ferrofrente Essa fundação que fala da importância das ferrovias no Brasil Agradecer a Água Viva Associação Cultural Água Viva E agradecer a Bordá-lo Cultural Que é a nossa produtora, Juliana, que tá aqui Veja Eu que aguento, gente Eu que aguento A gente que aguenta Essa pessoa que é uma... Eu paro de rir, velho É da tua cara, tu sabe? É da tua cara Eles olham pra tua cara Ela tá fazendo um acústico Sem querer assim Sabe? A gente rolou uma notinha aqui Uma nota de fundo E o pior é que tipo, não era Entendeu? Olha aí Olha aí Foi muito sem querer Tirei meu braço, tá tudo bem? E passei A gente pode ter esse fundo Põe um galho de arruda nessa hora Ó Ó Vai que a gente produz isso É, ó Fica ali aqui Fundinho E quero agradecer a nossa assessora de imprensa Ana Paula Romero Que tá lá no Rio Tá aqui falando com a gente no WhatsApp Que a Juliana não responde A Thaís tá pedindo a planilha Ana Paula tá pedindo os convidados Não responde isso aqui É A gente fica gravando E o povo não faz uma mensagem A menina veio aqui, ó Ela veio aqui A Thaís veio pegar a planilha aqui, ó E agora? Vai esperar até mês que vem E também a gente quer agradecer Quem nos alimenta Quem nos alimenta Ô cara Comi um hambúrguer Biburguer Biburguer Agradecer a Biburguer Que nos alimenta, gente, ó Porque também A gente não para em pé, né? A gente tá aqui desde que acordou Pois é Acordou Nem lembro a que horas foi Segue lá Sanduíche artesanal Hambúrguer de primeira Uma delícia Lele Lotus Isis Betelli E Quinho Fonte Antes de me dirigir ao Quinho Eu quero pedir pras duas Mais uma canção Bora? Bora aí, Lele Mais uma altura Um altura? Um altura? Um altura? Um altura essa vibe hoje em noite Tá bom Fazer seus braços de abrigo é a melhor sensação A conexão das nossas almas Me traz paz pro coração Meu mundo pode tá caindo Tudo fora do lugar Se eu tô contigo Tudo passa e o momento vira canção Minha poesia mais perfeita Ela tem o seu nome A minha felicidade Ela tem o seu endereço Os seus olhos fixos nos meus No momento que estamos juntos Faz com que ser patrins espaçadas Virem um pretexto Te olha na lua Fotografia perfeita Momentos registrados Que não vão pra gaveta E às vezes nessa vida Tudo foi uma incerteza Me olha Me deseja Como você faz com a cerveja preta Então vamos viajar o mundo Ficar longe de tudo Vai ser só nós duas Embaixo do entredom Quero toda hora Então eu me moro É diamante O foda que ia ser tão bom Que eu ia querer toda hora Só vinha curtindo um som Juntinha sob o entredom Eu nunca mais ia embora Eu te provoco e tu adora Eu te provoco e tu adora Nunca vê o sol surgir Tu joga a chave bem agora E fica oxo Resistir Desistir Mais um O foda que ia ser tão bom Que eu ia querer toda hora Só logo ia curtindo um som Juntinha sob o entredom Eu nunca mais iria embora Eu nunca mais iria embora Eu nunca mais iria embora E o foda que ia ser tão bom Que eu ia querer toda hora Só lá vi curtindo um som Que eu tinha só no edredom Que eu nunca mais ia embora Não sofre, não sofre A gente vê o que tá passando na cabeça Tá lelê, né? Pois é, cara É impressionante, cara Ela vai sofrer O que passa nessa mente A gente vai ao momento, gente Assim, o sofrimento Tá tudo bem É gostoso, né, gente? Ela canta, gente Aí ela vai, assim Aí você vai vendo assim Você vai criando o imaginário Do que tá naquela mente Ela vai falando com a minha mãe Por foda de ser tão bom Deu merda, hein, cara Não, não é nessa vibe, não Vocês sabem que ela já escreveu Uma música pra mim Não é isso? Ai, eu fiquei sabendo dessa história Pode contar aqui Eu fiz um curta-metragem Em 2012, 2013 Eu não lembro agora De 12 ou 13 Eu não lembro E eu fazia uma travesti Era a história de uma travesti Que se apaixonava por uma lésbica E a lésbica depois era assassinada Ela fez um rolê e tal E eu precisava de uma música Eu queria uma música Que representasse a história E aí, cheguei Eu falei, olha, tô fazendo um curta Preciso de uma música Aí eu posso dizer uma música Tu conhecia Tem uma música autoral Aí aqui, a Lili Lotus ali Abaixou o negócio Foi uma das primeiras Na verdade Brigava Primeiro eu falei que não ia dar conta Eu falei, gente Eu não sei fazer música por encomenda Eu sento, né E a música aparece Agora, impedido? Começa a ficar muito sério isso E aí foi a primeira música Que eu escrevi Olha a honra, gente Olha só É uma pessoa me encomenda Com alguém me pedindo Quase 10 anos Mais de 10 anos depois E esse pedido Levou a gente Ter a nossa primeira experiência Também, né A gente até falou No programa dele Que é a primeira vez Que a gente ouviu A nossa música Num cinema Porque o curta foi apresentado Então, imagine só No curta Santos Não, não foi o curta Santos A gente apresentou Na escola mesmo Teve um festival da escola E os curtas foram pro Cine Rock Sim Então, a gente se viu gigantesco lá E aí Nessa entrevista Fiquei sabendo Que era a primeira música Kinho, o seu programa Onde que as pessoas podem assistir? O programa hoje Que vai mudar, tá Tem novidades aí Mas eu não posso contar ainda Ai, a gente adora Me manda no ar Me manda no ar Eu adoro gente famosa Que fala assim Ai, tô cheio de projeto Mas eu não posso contar ainda Desculpa Mas hoje Pra assistir o programa Gris A gente faz quarta-feira ao vivo Através do canal da Pump Fluxo de 10 no YouTube Né Então, e depois A gente tem ao vivo quarta-feira E depois o programa fica lá Então hoje Quarta-feira às 21h30 No canal da Pump Fluxo de 10 Eu quero dizer aqui Público Eu recomendo muito O programa do Kinho Eu assisti Eu não conhecia Confesso A Ju Ela foi fazer uma participação lá E eu assisti o programa E realmente É um programa muito legal Muito divertido Kinho Um cara muito divertido Te dou parabéns Te dou o programa que você faz É muito bom mesmo Obrigado E aqui o Sacada Cultural Você conta com a gente Obrigado, gente O que for lançar A gente tá Tá junto Com certeza Inclusive a gente tá querendo fazer Programas externos E assim, de repente A gente tá precisando De um apresentador legal Pra externos Amor Eu tô super com o tempo A gente ainda tá livre Né, Felipe? Tô com o tempo Pode me chamar Eu acho Assim Brincadeira da parte E o Danilo Não é uma pessoa Que gosta de fazer externos Ah, pode me chamar Gente Eu preciso falar isso Eu preciso falar isso Desabafa, Danilo Desabafa Vai, amor Vamos lá Você tem quantos anos, Danilo? Anos em 1979 Não, é que a velha Ele tá em outros lugares Amor, 82 Não pira Se tu tá velho Eu tô em comum Não, tu tá ainda chegando lá Mas Veja bem Eu fui num lugar Entendo o que eu tô falando O problema não é fazer externos O problema é que assim Fomos lá Aí tinha feito uma live Com o Tico Santa Cruz A pandemia O Tico vai estar em Santos Legal Fui lá encontrar o Tico Santa Cruz Só que vamos fazer externos Vamos fazer Fomos lá Aí eu cheguei Eu digo Ó, vou atrasar Tá bom Vou chegar em cima da hora Tá? Chegamos lá E tinham duas bandas Tocando antes Do Detonautas E aí a gente Chegou cedo Pra caramba E as bandas tocavam E eu lá assim Cara, não sabia mais Onde eu tava Meu corpo adormecia O meu lado esquerdo Eu enfartei, cara Adormeci O negócio era uma coisa Olha, vê se eu aguento Não, eu vou falar A bandera é boa A bandera é boa Pra dar essa sensação Sensação É pra dar isso mesmo Essa parada Mas assim Eu lá Tum, 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 tum Eu não aguento Eu não aguento Gente, vamos embora Vamos embora Essa aqui assim Não, não, vamos esperar A outra Tá bom Vamos esperar Não, vamos embora A gente não tô aguentando Bom, quando essa aqui Chegou no momento Que ela também Entrou no limite dela E ela tava querendo ir embora Eu sentei numa cadeirinha Que tinha lá E parei assim É, vamos esperar O Tico Entrou Danilo É legal Já falo contigo E essa aqui Com aquela cara de ir embora Eu falei Agora não adianta Engole essa cara O cara já me viu Tô aqui Não, mas nunca mais Eu faço esterna com o Danilo Gente, nunca mais A gente vai procurando Que ir Vamos conversar Porque passa que é assim Uma coisa é você passar Perrengue com quem tá leve Tá de boa Outra coisa é você passar Perrengue com quem Fica pior Vocês não são Fica pior Vocês não são casal mesmo Vocês têm certeza Não, a gente se odeia A gente não é casal Você que tá em casa Vendo Casal Vamos entrar em casa Esse negócio De falar numa vez Esse negócio de casal Falar assim Eu vou casar Vai casar contra quem Véi Quinho Quinho Fonte Quero te agradecer Você ter vindo aqui Eu me agradeço Muito obrigado Meu irmão A casa é sua Com certeza Muitas parcerias Estarão aí Eu ia só falar uma coisa Eu acho que Essa troca É muito importante Eu sou um cara Muito agregador Eu acho que É muito importante Eu estar aqui Vocês estarem também E essa troca Porque todo mundo Se conhece E eu acho que É dessa forma Que a gente vai pra frente Que a gente evolui Então o meu público Conhece vocês E vice-versa E elas também E todo mundo aqui Faz um bololô E vamos transar É uma orgia total É uma orgia total É agora Carrocel de Baco De volta Eita Juliana É minha parceira Minha irmã Não somos um casal Mas trabalhamos juntos Há muitos anos Eu amo essa mulher É pra mais de 20 Minha irmã De alma É Muito obrigado Toca Toca É aquele momento Que cai uma única lá Isso Dois aguanianos O meu nem cai Gente O Ricardo Ele tá no segundo decanato Não, eu quero que Tem que forçar a cair Senão as pessoas Não estão nem aí Entendeu? Já ficou romântico Agora você pode dizer Que eu sou firma de alma Tá gente Não tem mais E também Agradecer aqui A Lele e a Isis Obrigado Por vocês estarem aqui Essas duas são maravilhosas Maravilhosas Sou fã demais Inclusive eu quero pedir aqui Pra gente terminar o programa Com música Mas antes Vamos deixar elas Darem as redes delas Pra todo mundo Seguir a agenda Tem agenda? Tem agenda? Rolando Por favor Fala aí da nossa agenda Vai produção Vai, vai, vai Vai produção Vai tá produtora musical Gente Isis Betelli Ela entende Aquelas 54 grupos Que o Thiago falou Você daí vive igualzinha 54, né? 54 Mais É Lodoslele Arroba Isso Isis Betelli Organizando A agenda A gente Quando a gente Organização Lembra? A agenda Tá passando aqui Embaixo As próximas datas Tá passando aqui embaixo 11 de março Nós vamos estar tocando No Bangalô Assim Juntinho Só violão e voz O Bangalô fica na Álvaro Alvin Lá no canal 4 Em Baré 149 A beleza estudou Ah, beleza Tu achou que ia fazer Pagar esse micão Jamais Dia 31 de março Também Nós vamos estar No Quintal da Velha Com a nossa apresentação Importantíssima Dona Rita Heller Mais uma pessoa Aqui Movimentada Que eu não vou falar Quem é Porque é uma novidade Tem que olhar Um monte de desosforiano Gente Eu não consigo viver Sem saber No Quintal da Velha Que fica na Júlio Conceição 263 Então você que vem pra Santos Vem pra cá Pode vir junto Então Sacada Cultural Fica por aqui Até semana que vem Valeu! Vem pra cá 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 Obrigado.